Se você está em dúvida sobre a sua carreira, eu preciso que você me escute hoje. Como a gente é psicólogo, muitas vezes nos procuram querendo saber de testes de escolha profissional. E no vídeo de hoje eu vou te dizer qual que é o melhor teste de escolha profissional já inventado. Esse é um teste com 99% de confiança, que funciona para todos os perfis de pessoas, tanto homens quanto mulheres, de todas as idades, mas que tem um ponto importante. Ele demora mais do que 5 minutos para completar. E ele não pode ser feito por computador, nem preenchendo nenhuma folha, nem falando com nenhum psicólogo. Porque o melhor teste de escolha profissional que existe se chama experiência mão na massa. É verdade que existem alguns bons testes psicológicos de interesses profissionais. E eu vou deixar um aqui no link da descrição para você fazer. Mas eu preciso que você lembre que acima de qualquer teste, a coisa que vai mais te orientar para onde ir na sua carreira é a experiência mão na massa. Para um estudante de medicina, uma semana trabalhando num bloco cirúrgico ensina muito mais sobre a prática do que estudar um mês sobre como é a vida de um bloco cirúrgico. Para um estudante de ensino médio, trabalhar um mês na loja do seu pai te ensina muito mais sobre o quanto você gosta de atendimento ao cliente e de vendas do que estudar um semestre de administração. Se você quer saber se leva jeito para ser cantor ou artista, experimentar atuar numa peça num grupo de teatro te ensina muito mais do que ver vídeos no YouTube de pessoas atuando. A experiência mão na massa é uma bússola muito melhor do que qualquer teoria. É por isso que hoje eu preciso que você se pergunte no meu dilema profissional hoje. Será que tem algum jeito de eu experimentar, degustar, saborear como seria essa realidade alternativa? Será que tem algum jeito de eu colocar as minhas duas mãos na massa e ter um gostinho dessa carreira que eu poderia ter no futuro? Você pode fazer o teste que eu vou deixar aqui na descrição, você pode conversar com pessoas da área e ler textos de blog, mas não fuja da fonte de informação mais valiosa de todas, que não é o Google. É a experiência prática de você, ser humano, real, entrando em contato com a tarefa real, o trabalho real. É exatamente nesse ponto de contato que você vai descobrir se esse emprego é pra você ou não é, se essa carreira é pra você ou não é. E você não vai ter 100% de certeza, assim como você não tem 100% de certeza quando você conhece alguém e tem o primeiro encontro com a pessoa. Mas você vai ter muito mais certeza do que se você só tivesse conversado por mensagem ou lido sobre a pessoa. Sacou? Aplique esse princípio nos seus dilemas profissionais e você vai ter uma resposta muito mais clara pras perguntas que você tem feito. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e se você gostou, não esquece de dar a sua curtida aqui no cantinho e de marcar alguém nos comentários que vai adorar esse vídeo. E se você quiser fazer terapia com a Eureka de qualquer lugar do mundo, dá uma olhada no link aqui em cima ou no link aqui embaixo. Tchau, tchau!